Eu ando em uma estrada única que eu sempre conheci Não sei onde vou, mas sou só, eu ando sempre só Num lugar vazio, boulevardos, sonhos quebrados Onde o sol se foi, mas sou só, eu ando sempre só Eu ando só, eu ando só Eu ando só, eu ando Minha sombra é a única que está por perto Meu coração é único batendo Às vezes quero que alguém me encontre Até lá eu ando só Ah, 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 ah Obrigado.